A gente também foi pioneira nisso aí. Criaram programas de apoio à inovação tecnológica da empresa. São programas variados à natureza, são empréstimos subsidiados, são programas de subvenção não reembolsável, investimento em equity na empresa e também porque desenvolvimento de fármacos e biotecnologia são prioridades explícitas e a gente tem se beneficiado bastante disso. Sem esses programas, a recepta não seria viável. E conseguimos investidores, mas tem uma parceria importante, a recepta já nasce de uma parceria com o ambiente acadêmico, que é o Instituto Ludwig, que é uma instituição de pesquisa internacional sobre câncer e que licenciou inicialmente a recepta na propriedade intelectual de alguns anticorpos monoclonais e que também transfere conhecimento. É importante porque, de fato, embora a gente tenha uma competência que cresceu muito no país nos últimos anos, você não tem competência para tudo, se você não tiver uma consultoria internacional, uma transferência de conhecimento efetiva, você não consegue muitas coisas. Se você quer alguém para desenvolver anticorpos monoclonais, não é que você põe um anúncio no jornal e aparece uma fila de pessoas que vai querer se oferecer para resolver esse problema. Então, na realidade, nós estamos fazendo desenvolvimento de anticorpos monoclonais, e eu vou falar um pouco sobre, quero enfatizar muito sobre o nosso modelo de inovação, que envolve uma parceria muito intensa com o sistema de pesquisa do país. É algo que a gente chama de virtude movida pela necessidade. A natureza humana é muito virtuosa, mas a necessidade costuma fazer milagres nesse ponto. E o fato é o seguinte, você não tem gente para fazer tudo, você não consegue chamar um oncologista, ou alguém que faça um anticorpos monoclonais, isso não existe no mercado para ser contratado por uma empresa. Então, nós montamos um modelo de parcerias com instituições de pesquisa, com certeza. E o modelo tem algumas ingredientes, não é terceirização da pesquisa e também não é a locação de espaço físico. Na realidade, é um modelo, nós temos uma equipe interna, muito competente, e uma equipe própria externa, que atua nas instituições parceiras. Isso é importantíssimo. Porque a universidade tem a sua missão específica, primeiramente, de ensinar. E, além do mais, não é para o laboratório da universidade, não é para ser o laboratório de pesquisa que a empresa não consegue financiar. Essas parcerias têm que ser do tipo ganha-ganha. Tem que haver benefícios acadêmicos, claro, para o parceiro acadêmico, e possivelmente benefícios financeiros também, mas, principalmente, benefícios acadêmicos. É importante isso aí. E uma equipe externa da própria empresa que trabalha no ambiente acadêmico, sob a liderança do pesquisador, do grupo local, anfitrião. Muito bem. E são? Tem uma equipe interna, tem 25 pesquisadores, que trabalham no Butantan, Faculdade de Medicina, com a nossa parceira aqui no Hospital Oswaldo Cruz e na Unifest. Então, na realidade, aqui tem uma lista de pesquisadores. No Butantan, na Faculdade de Medicina. Eu vou dar um exemplo que eu acho interessante. do LIME 14, LIME 24, da Faculdade de Medicina. Então, nós temos um anticorpo, até quem tiver tido a oportunidade de ver o último número da revista Pesquisa da PESC, verá um caso interessante. É um anticorpo monoclonal, cuja linhagem celular foi gerada no Instituto Butantan. Tem uma linhagem celular para a produção do anticorpo. O anticorpo é uma molécula, é uma proteína. O processo de produção dessa proteína, você precisa colocar o gênio dessa proteína numa célula animal. E essa célula animal tem que produzir para você de forma estável e produtiva. Isso foi feito no Instituto Butantan, sob a liderança da pesquisadora do Butantan, a doutora Ana Maria Moro. As propriedades do anticorpo que foi gerado, o anticorpo humanizado, foram analisadas pelo grupo do doutor Venâncio Alves, na Faculdade de Medicina, titular de patologia. O que ele fazia? Ele estudava a afinidade bioquímica dessa molécula com tumores. É uma informação relevante do ponto de vista clínico, do ponto de vista comercial, é saber qual é a fração de tumores de um determinado tipo que expressa o alvo que se liga àquela proteína. Então, por exemplo, esse anticorpo Reb-Marb 200, ele precisava saber qual é a fração de tumores de ovário que expressa o antígeno, que é a proteína, que se liga ao anticorpo monoclonal. Ele tinha um portfólio enorme ali, ocioso, de lâminas tumorais. E me disse, Pérez, há 30 anos eu faço imuno-histoquímica, nunca me impediu para fazer imuno-histoquímica em escala. E não só fazer a imuno-histoquímica, que é uma coisa técnica, mas os resultados são cientificamente relevantes, são publicáveis em rígis de primeiríssima linha, porque nenhum laboratório de pesquisa do país tem um anticorpo monoclonal novo, para fazer essa análise, consegue publicar em primeira linha. Isso é importante. E, além disso, é uma informação comercialmente muito relevante para a empresa, porque eu consigo dimensionar qual é o meu mercado, inclusive afeta o valor do meu anticorpo. Isso é importantíssimo. Ou então, o mesmo amoleclo foi analisado pelo grupo do Dr. Roger Samas, também com nossos pesquisadores, a trabalhar com eles. O que eles fizeram? Eles fizeram um modelo animal, colocaram uma célula tumoral em camundongo, certo? E viram que, aplicando um anticorpo, para ter certeza de que você tinha uma biodistribuição boa do anticorpo, que eles chegavam só ao tumor, ou, nesse caso, eles só chegam ao tumor, que é uma informação muito interessante. E foi, também, novamente, são estudos de biodistribuição, que também foram feitos. Curiosamente, o mesmo estudo foi feito por um grupo, e aí vem outra parceria interessante, internacional, com a Universidade de Gotemburgo, eles têm uma técnica diferente, eles colocam um emissor de partícula alfa, que é um acetatínio, e eles também fizeram estudos de biodistribuição, replicaram os resultados obtidos aqui no Brasil. Vai sair uma publicação conjunta de Gotemburgo, com o grupo da Faculdade de Medicina. Estou dizendo isso, vai mostrar que, na realidade, uma empresa como a nossa consegue oferecer oportunidade de pesquisa transacional de qualidade, de qualidade. Não é prestação de serviço. Não é prestação de serviço. E a Universidade consegue fazer isso. E a gente consegue fazer essa motivação. Vou botar para trás. Mas eu quero falar do grupo que começou o professor Travasco, que, na realidade, é pesquisador da Recepta. Ele é pesquisador da Recepta. E ele descobriu, essa é uma descoberta da Recepta, é um peptídeo. Um peptídeo que são fragmentos de proteína. E eles também têm uma ação antitumoral muito expressiva. Patente nossa. E, mais recentemente, nós verificamos esse peptídeo, é uma ação surpreendente. Peptídeos têm problemas, quando eles são colocados na corrente sanguínea, eles se degradam muito rapidamente. Então, você precisa fazer alguma química para aumentar a vida média do peptídeo na corrente sanguínea. Mas, houve uma descoberta subsequente pelo professor Travasco, junto com o grupo da Recepta, junto com o grupo da Recepta, em que verificou-se que esses peptídeos não agiam em camundongos que fossem com o sistema imunológico suprimido. Foi uma coincidência. Ele precisava colocar um modelo de tumores humanos em camundongo, mas tumores humanos em camundongo você não consegue colocar, porque senão o camundongo tem uma reação imunológica pelo fato de ser humano. Então, ele tinha que pegar um camundongo imunossuprimido. Ao colocar, fazer o mesmo tratamento com camundongo imunossuprimido, ele disse que não tinha efeito nenhum. Então, um fato interessante, realmente fascinante, é que ele descobriu que, na realidade, esses peptídeos, eles não chegam ao tumor. A ação antitumoral deles não é diretamente um tumor. É uma ação que precisa do sistema imunológico. É uma ação imunostimulante. Imunomodulação. Inclusive, se quem olhar a revista Science, no fim do ano passado, tinha o Scientific Breakthrough of the Year. Você lembra que foi o ano passado, acho que foi o ano passado, não é? Que foi uma partícula de Deus? Foi dois. Foi dois. Doze. Bom. Dizem. Como? Dizem. Pois é. Mas a revista Science escolheu o Scientific Breakthrough of the Year. Que o novo paradigma da americana é exatamente a imunoterapia. Então, na realidade, esse aí é realmente um avanço muito grande. Nós estamos fazendo uma nova patente desse anticorpo, exatamente para explorar a capacidade imunoduladora dele. Então, na realidade, vocês veem que o modelo da recepta, ele envolve diretamente uma parceria com o nosso sistema acadêmico. O nosso sistema acadêmico consegue fazer e isso é uma atuação importante. E aqui uma coisa interessante, que nós temos uma parceria, que podia ser também com o nosso sistema acadêmico, mas não é. Nós fizemos uma parceria com o MIT. O MIT, na escola de administração, não é? A Sloan. Eles têm lá o MBA, os alunos que fazem o MBA, podem fazer um programa chamado D-Lab. E se eles fazem esse programa D-Lab, eles são obrigados a dar consultorias em empresas do mundo inteiro, por isso chama-se Globo, dia de Globo, que vão lá e se apresentam para pedir uma consultoria. E eu fui lá, conversei com a professora de biotecnologia do MIT, professora Fiona Murray. Ela olhou o caso e falou, ah, esse é o caso. É fascinante. É Brasil. Os alunos gostam de ir para o Brasil, porque tem que ir para a consultoria em loco. E câncer, parceria com o Instituto Lúdico, anticorpos monoclonais, terapia de última geração. Mas, olha, eles não gostam de empresa que não vai, não está faturando. É o seu caso e vai ser o seu caso por um bom tempo. Mas ela falou que o que vai ser decisivo é o que você vai pedir para eles. E o que eu pedi para eles é uma coisa incrível. Na verdade, era um paper do MIT que estabelecia um valuation model. Tem boa ciência aqui, sabe? Um valuation model para os seus produtos na indústria farmacêutica. Esse valuation model é muito interessante. Eu, como físico, quando vi a primeira planejação desse modelo, achei fascinante, porque você divide o processo de geração de um produto em etapas. Cada etapa você tem uma meta muito bem definida. você tem um custo bem definido, tem um tempo bem definido, estimado, pelo menos. E aí tem uma probabilidade de sucesso e de fracasso. E aí você pondera aí, vai elevando, aí chega o fim do processo, você vê quanto você estima faturar nos primeiros, segundos, segundos e assim por diante. Reduzir seu valor presente, aplicando alguma taxa de juros. E pondera com as probabilidades, você tem um expectation velho do valor da sua molécula naquele momento do processo. É uma coisa interessante e quando eu falei, olha, que eu quero, a senhora que você vai pedir isso, eu quero que vocês apliquem esse modelo de vocês a cada uma das moléculas do meu portfólio. Aí eu olhei aqui e falei, ah, você vai ganhar. Os alunos vão gostar de fazer esse trabalho, que não é um exercício de livre texto, é um caso real. E, de fato, eu recebi quatro estudantes em Maitia que passaram seis semanas em São Paulo, trabalhando feitos loucos, brilhantes, get the job done, que o pessoal é focadíssimo, sabe? E geraram esse valor, esse model para cada uma das várias. Esse é um trabalho, por exemplo, que certamente deveria, poderia ser feito pelas nossas escolas de administração. As escolas de administração são conspicuamente ausentes do processo de inovação. Olha, uma coreana, uma indiana, um americano e um cara da África, não me lembro que país da África que ele era. Pessoas todas eram muito brilhantes e trabalhavam de oito da manhã às oito da noite, depois das oito eles iam para a balada, não sei o que ele fazia, voltavam o dia seguinte e fizeram o trabalho, sabe? Esse valor eixo humano é uma coisa importante, inclusive, nas agências de... E o que é interessante é que, o que é surpreendente, e aí tem um pouco também a ver com a nossa universidade, é que eu perguntei lá para a direção da Maitia, mas como é que se oferece isso aí de graça? De graça. Aliás, eu paguei duas passagens aéreas, os moços, e paguei a estadia dos quatro, certo? É de graça. E eles disseram, mas não é de graça, eles pagam. Eles pagaram, os moços, os moços, enfim, isso, está certo? Isso é parte do aprendizado deles. Vai pedir uma coisa de graça na faculdade de economia e administração da USP para ver o que você recebe, sabe? Pois é, então, na realidade, isso aqui é interessante, porque a gente consegue, com esse tipo de trabalho, mobilizar o setor acadêmico, certo? Claro que tem dificuldades nessa relação. Eu só escuro trabalhos com universidade pública em que eu não vá ter geração de patente, porque, senão, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, mesmo que você faça o melhor acordo de partição de benefícios, no fim do dia, você pode, quem decide se aquilo vale ou não, não é o contrato, mas é o Ministério Público procurador de plantão. Então, realmente, esse é um cuidado que tem que ter e também você tem que lidar bastante com uma burocracia acadêmica que é bastante lenta. O que é interessante e que é realmente até surpreendente é o entusiasmo com que essas parcerias, as propostas de parceria foram recebidas pelos pesquisadores envolvidos, não tanto pelo ambiente, está certo? É que sempre fica uma hora de... E isso é interessante, de qualquer maneira, todos eles, eu falei o caso do Chambas, o caso do Venanço e no Butantan, também o Sr. Isaías Rao, a pessoa que odeia, de maneira geral, a indústria farmacêutica, como todo mundo sabe, mas ele entendeu que o Butantan podia estar participando de um projeto autenticamente nacional. Bom, eu vou falar muito sobre, eu queria falar mais sobre essa parte relativa à relação com a universidade e, realmente, a universidade, olhada do ponto de vista de fora, a gente vê sérios desafios com relação à governança acadêmica. Quanto tempo tem, Isaías? Cinco minutos. Cinco minutos, então eu vou falar, a parte que eu não ia falar. Realmente, o que preocupa é a universidade, o ponto de fora, quer dizer, eu, professor no Instituto de Física, estava em um departamento que tinha um compromisso com excelência, estava na sua própria origem. Passei, depois, 12 anos na FAPESP, lidando com as ilhas de excelência do nosso sistema, e aí a gente pode se perguntar por que essas ilhas de excelência não tiveram um impacto tão expressivo como poderiam ter sobre a universidade. E o problema sério da universidade, como a gente sabe, é que a governança da universidade é estabilizadora do status quo. E, realmente, isso... E nenhuma mudança vai vir de dentro para fora. Nós vamos continuar tendo progressos incrementais, está certo? Na nossa produção científica, na nossa qualidade de ensino, mas serão apenas incrementais. Mudanças maiores terão que vir de fora para dentro. Porque, na realidade, os mecanismos de governança, eles perpetuam as situações que são mais confortáveis para a média. Na universidade, nós não temos uma meritocracia, nós temos uma mediocracia, na verdade. E esse é o grande problema, na realidade, um grande desafio. A gente quer realmente implantar uma universidade que seja realmente de excelência, e esse é o tema do nosso... Nós temos que repensar esses modelos. E eu acho que... Veja, quando você contempla... Eu falei desse artigo que eu ia escrever, era a época de eleição para reitor da USP. E eu me encontrei com um dos candidatos e falei, olha, você, de longe, é o melhor candidato. E... Você, de longe, é o melhor candidato. Mas isso é irrelevante. Porque você não conseguirá fazer nada. Porque, na realidade, eu errei, estou errado. Na realidade, a escolha pode ter uma influência só para pior. Pode ser catastrófica. Como nós estamos acabando de ver na Universidade de São Paulo. Naquela época, eu fui escolhido um reitor que conseguiu comprometer 106% da receita da universidade com a sua folha salarial. Então, realmente, a escolha é irrelevante do ponto de vista de você conseguir fazer mudanças, mas pode ser gravemente, com consequências muito graves, caso a escolha seja muito ruim. Isso... E há modelos que precisam ser repensados. A Universidade precisa repensar esse modelo de governança. O poder público, eu digo, São Paulo seria o governo do Estado, o governo federal, eles têm que... O Estado de São Paulo, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem uma autonomia. Ela recebe 5% do ICMS do Estado. Recebe imensalmente. E gere com absoluta autonomia esse recurso. O governo do Estado teria que renegociar essa autonomia. Eu lhe dou 5%, sim. Mas, você tem que vir com um modelo de governança moderno. Tem que vir com um modelo de governança moderno. Onde seja possível que o reitor da USP não seja necessariamente um professor da USP. Um reitor da UFRJ não precisa ser um professor da UFRJ. Nós não conseguimos ter um mecanismo de cross-fertilization nesse país. As escolhas são por processos eleitorais, de uma forma ou de outra, com ou sem a participação do governo do Estado. Mas, são processos eleitorais que geram necessariamente compromissos. E que, em geral, não são compromissos com excelência. Então, realmente, se não houver uma interferência de fora para dentro, nós não teremos nenhuma mudança de modelo. E nós vemos modelos que estão dando certo. Você vê, por exemplo, as organizações sociais que foram criadas, como o INPA, o CNPEN e outras, têm modelos de gestão onde as pessoas respondem por isso. O Conselho de Administração das instituições responde com os seus próprios bens. Na USP acontece isso. Eu sempre digo que isso é a reunião do Conselho de Administração do INPA, em todas as que eu volto, porque, realmente, cada um dos membros do Conselho de Administração responde com os seus bens. Responde mesmo. Agora, na universidade, o reitor gasta 106%. E quem é que responde por isso? Ninguém. Quem é o responsável por isso? Ninguém. Então, na realidade, precisa ter um modelo em que se crie responsabilidade, que haja escolhas que sejam externas, que não haja essa endogenia sistemática. E, muito menos, um processo eleitoral, para a escolha dos reitores. Eu acho que as agências de fomento também têm um papel muito importante. As agências de fomento precisam ser mais proativas, nesse sentido. As agências de fomento continuam. Veja, nosso sistema de pesquisa, eu não quero falar pelo país inteiro, mas, no Estado de São Paulo, eu acho que o sistema de pesquisa é uma zona de conforto. Não há nenhum estímulo a que sejam assumidos riscos. Os projetos que são apresentados são projetos onde o pesquisador tem certeza que vai dar certo. Está certo? Aliás, em boa parte do tempo, ele já começou o projeto e sabe que vai dar certo. E, pior, os assessores também só gostam desses projetos que vão dar certo. Eu via com frequência frases desse tipo. Não, esse projeto tem risco de não dar certo e reprovava o projeto. Na realidade, essa aversão ao risco é uma coisa, realmente, que as agências de fomento têm um papel importante a desempenhar aqui. Para estimular que as pesquisas... Porque, se não, realmente, nós vamos continuar como 2%, 3%, entre 2% e 3% da produção científica mundial. Mas, nós não somos 2%, 3% da produção científica nas revistas de maior impacto. Nós não somos. E nem viríamos a ser se nós não começávamos a fazer projetos com mais ousadia, projetos com risco, projetos de longo prazo. Eu me lembro de um caso que eu acho que é emblemático, quando foi no lançamento, e eu vou terminar por aqui. Quando foi no lançamento do projeto Genoma, nós tínhamos um grande desafio, que era a escolha do grupo de bioinformática. A assessoria internacional que a gente usou para desenhar o projeto, eles vão ter um gargalo muito sério aqui, porque não tem bioinformática no país, e a bioinformática é crítica para o projeto Genoma. Aí descobrimos dois moços na Unicamp, o João Setúbal e o João Sementes, que vinham trabalhando há anos com bioinformática e genômica. Eles faziam simulações de genômica. publicaram o primeiro livro no mundo de bioinformática e genômica, que até hoje, você entra na Amazon, você vê lá, João Setúbal e João Meidanes, um livro que foi usado durante vários anos na MIT, como o livro de bioinformática. Esses moços foram chamados para ser os governadores da bioinformática. E aí o projeto implantou a bioinformática no país. Mas aí, em um certo momento, estavam reunidos o grupo lá embaixo, e me chamaram, professor, estamos em uma crise aqui. Os moços não querem assumir a responsabilidade do projeto. Mas como? Eles vieram na minha sala e disseram, não, é o seguinte, esse projeto eu vou ficar uns dois, três anos sem publicar nenhum paper. Eu vou perder minha bolsa do CNPq. Eu olhei para aquilo e falei, gente, vocês estão... O bonde da história está passando na frente de vocês, certo? Se vocês estivessem nos Estados Unidos, vocês estão talvez lá no quinto, sexto escalão de alguém que estaria coordenando e o colocar no seu público. Paticipei daquela equipe, etc. Aqui não, se você, de fato, os coordenadores do projeto, se algum estúpido cortar a bolsa de pesquisa de vocês, te dá um jeito, eu não sabia o que eu estava falando, mas eu falei, o que tinha que ser dito naquele momento, eles aceitaram. Mas isso é típico, você vê que, na verdade, o nosso sistema reprime, reprime. Não só não estimula, como reprime a ousadia. Eu acho que as agências de fomento têm um papel importantíssimo a desempenhar nesse contexto. Eu acho que o meu tempo acabou. Eu vou aceitar perguntas agora, depois. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer as três apresentações. E no fim das três apresentações, vamos abrir para perguntas. O próximo palestrante é o professor Luiz Melo, que é o diretor de tecnologia e inovação da Vale. Bom dia. Eu fiz uma apresentação imaginando que teria um público estrangeiro mais numeroso do que a gente tem. Então, tem uma parte introdutória falando da Vale, que é um pouco mais irrelevante para o público nacional, mas certamente serve, sobretudo, para o público internacional. Mas eu vou passar rápido para essa parte introdutória para ir para os finalmentes. Acho que, enquanto a apresentação não aparece ali, o Pérez já adiantou a maior parte do que são os problemas centrais da academia brasileira à luz da indústria. brasileira, ou da indústria global, como precisa-se dizer. Só esperar os slides aparecerem. Agradeço, professor, pelo convite. Bom, está aí. O primeiro slide é só para dizer que, ainda que a Vale seja uma mineradora, a Vale é, por exemplo, a maior empresa de logística do Brasil, uma das maiores do mundo. Transporta mais de 300 milhões de toneladas de carga por ano. Então, uma grande mineradora, na prática, com frequência, ela é muito mais do que uma grande mineradora. Ela também é uma grande operadora naval. A Vale tem, hoje, a maior frota naval em tonelada, maior do que a marinha americana. A Vale tem, então, a maior operação logística no país, e assim vai. Então, para você ser uma grande mineradora, no mundo, você tem que ter muitas outras coisas também. Logística é uma delas. Será que eu estou apertando o botão errado? Podia ser esse, né? Aqui para cá. Ah, é o sentido inverso, talvez. Obrigado. Aí, só um disclaimer. Afinal, tem ações listadas na Bolsa de Valores, mas isso daí eu vou passar. O que que a Vale, então, é uma mineradora com operações globais em mais de 30 países. É uma líder mundial em produção de minério de ferro, segunda maior produtora de níquel, uma das maiores produtoras também de cobre, carvão metalúrgico, fertilizantes. Presente, como eu já disse, em mais de 30 países do nosso planeta, ainda não 30 planetas. E, evidentemente, em cada um dos países uma cultura diferente, e a questão de cultura é uma questão crítica. Só para interessar essa dimensão e para falar, então, excellence in higher education. Evidente, se o título está em inglês, o simpósio pressupõe uma internacionalidade. Aqui a gente está falando dessa dimensão de internacionalidade. A Vale, em um dado momento, adquiriu a maior mineradora no Canadá, INCO, era o nome dessa empresa. Foi, naquela época, a maior aquisição que uma empresa de origem brasileira fez de qualquer empresa no exterior. Eu acho que ainda hoje é a maior aquisição que jamais foi feita, de 17 bilhões de dólares em 2006. Eu acho que não teve nada nessa ordem de grandeza. E aí, o da refinaria, que passa a ver, não? Ah, mas só que a nossa operação é sound, para usar uma palavra inglesa de novo, é sólida. Mas a perspectiva era a seguinte, as pessoas trabalhando aqui no Brasil com frequência trabalham, sei lá, de que ritmo, de que jeito, chegavam lá no Canadá e aí chegavam para encontrar os seus pares canadenses, os pares canadenses, na fala dos brasileiros, chegava às 5 da tarde, a caneta caía da mão. O brasileiro olhava aquilo e achava inacreditável. Como é que o sujeito para de trabalhar às 5 da tarde, porque, afinal de contas, o trabalho continua. Então, o que está acontecendo? Na visão do canadense, a lógica era a seguinte, eu tenho uma vida, eu tenho família, eu tenho que pegar filho na escola, eu tenho uma série de outras atividades, não tenho empregada doméstica na minha casa para cuidar das minhas coisas, não estou transitoriamente aqui numa operação de entendimento. Então, as questões culturais, elas são críticas. Um outro exemplo de questão cultural, em Moçambique, então, um determinado funcionário nosso, numa posição gerencial, chega para um moçambicano, supostamente falamos a mesma língua, e aí está lá, não, bicho, vamos fazer isso aqui, assim, assim. O funcionário moçambicano pediu demissão, eu não sou animal, não devem me tratar de bicho, não sei o quê. Ele entendeu que bicho, na verdade, era um pejorativo, que ele estava sendo... Então, a questão, parei aqui nesse slide, que fala de diversidade, porque, na hora que você é uma empresa global, essa diversidade, ela tem dimensões infinitas, assim, transcendem em muito, o que a gente costuma... Vai desde... Ô, bicho, vamos lá. E, missão, visão, valores, isso daqui, eu venho do mundo acadêmico, eu passei 25 anos da minha vida na Universidade Federal de São Paulo, que estava descrita ali embaixo, onde vem o Travassos também, e, num dado momento, há seis anos já, fui para a Vale. Eu olhava essas coisas daqui, eu falava, essa aí, baboseira, não sei o quê. O que acontece é que faz um sentido fundamental você definir um norte comum, você definir um horizonte que todos compartilham e que todos entendem. Que você pergunte para qualquer um dos tantos milhares de funcionários da tua empresa, e eles sabem onde é que você quer chegar e de que jeito você quer chegar lá. Isso faz muita diferença. De novo, para falar de academia, talvez, em muitas das nossas instituições acadêmicas, a gente tenha missão, visão, valores. Mas, de novo, talvez, se se perguntar aos acadêmicos das instituições, qual é a missão da tua universidade, pouquíssimos vão saber dizer de cor. Então, isso é uma outra dimensão que, quando a gente entende o que isso pode propiciar e facilitar, é uma diferença muito grande entre universidade e empresa. Vale foi fundada em 1942 como parte do esforço de guerra dos então aliados que precisavam de ferro para produzir bala e produzir tanque, e assim vai. E, a partir dessa origem, digamos, humilde, em 1942, ela hoje produz em uma hora o que ela produzia em um ano inteiro. Então, a produção de um ano inteiro, de 1942, é o que se produz hoje em meras uma hora de produção. Ela foi privatizada em 1997 e, quando ela foi privatizada, em 6 de maio, e até recentemente tinha um movimento qualquer que ainda pretendia reestatizar a empresa, mas, de qualquer forma, privatizada em 6 de maio de 1997, ela tinha um valor de mercado da ordem de 10 bilhões de dólares e ela era, possivelmente, a décima, a décima quarta maior mineradora do mundo naquela época. Em 2013, ela tinha um valor de mercado de 80 bilhões de dólares, com, aqui, 11 mil funcionários, aqui, 212 mil funcionários. Nesse momento, aqui, em 2013, ela era a terceira maior mineradora do mundo. Não é só o mercado de mineração que cresceu, a Vale cresceu mesmo, comparativamente, aos seus pares. E, aqui, a gente tem a diferença central de estatal versus privada. Não tenho a menor dúvida, acho que ninguém tem qualquer dúvida de que a diferença central aqui é essa, é estatal versus privada. Aqui são os países onde a Vale está presente, o que é amarelo é onde ela já esteve presente e agora se afastou, o que está em verde, ou qual seja essa cor aqui, é onde ela ainda tem operações. Evidente, se a gente veio para o, aqui, Cazaquistão e saiu do Cazaquistão, é porque as possibilidades, enquanto negócio, acabaram não se manifestando tão relevantes. Aqui na Mongólia, a gente até descobriu bons depósitos de carvão aqui. A questão é para quem que a gente vai vender esse carvão? Ah, para a China, mas tem questões geopolíticas importantes entre Mongólia e China. Então, o negócio, na mineração, ele tem algumas dimensões importantes. A primeira é que o depósito mineral, ele é um dado da natureza. Você encontra o depósito mineral ali naquele lugar e não é como uma fábrica de componentes eletrônicos ou uma empresa de biotecnologia que, grosso modo, você pode instalar em vários lugares, você tem várias alternativas. Aqui, a sua fábrica, a sua mina, ela está onde a natureza colocou o depósito que você descobriu antes dos outros. Se alguém descobrir aquele depósito antes de você, ele já está trabalhando e talvez para você adquirir, você tenha um custo de aquisição que não seja justificável. Mas, de novo, o fato dela estar em verde ou azul, que seja essa cor, é mais de 30 países e aqui são operações, a gente não está marcado os escritórios que a gente tem na Suíça, na Áustria e outras áreas aqui, uma refinaria, por exemplo, aqui no país de Gales, mas, de qualquer forma, as minas que a gente tem então estão nesses lugares e daí uma dimensão de internacionalidade que é muito relevante para nós. Isso daqui é para falar de como é que funciona uma mina de maneira geral e falando de Carajás, então, essa questão de intensidade de capital. A gente tem ali reservas em Carajás da ordem de 18 bilhões de toneladas com um teor de ferro muito bom, 66% de ferro nesse minério. A construção ali começou em julho de 78, início da produção janeiro de 85, então, demora um bom tempo entre você começar uma mina e, de fato, começar a produzir. O volume de produção era 35 milhões de toneladas por ano naquele momento inicial. O capex estimado ali, o custo de investimento de capital, isso aqui capex, 4 bilhões de dólares e a taxa de retorno sobre investimento, que é isso que está escrito aqui, 10 a 13%, isso é, para cada um dólar que eu coloco, ao longo dos anos, eu vou ter um retorno que vai estar nessa ordem, como se eu tivesse colocado um real na poupança e a cada ano esse real me rendesse 10 centavos ou 13 centavos, é isso que está falando aí ao longo do tempo, é o cálculo que é feito. Hoje, Carajás, oi? Por ano. Por ano. Sim, hoje, Carajás está sendo expandido, a expansão de Carajás é um projeto que se chama Serra Sul, que aparece aqui em azulzinho, é uma expansão de 90 milhões de toneladas. Quanto custa essa expansão? 19,5 bilhões de dólares. E aí, de novo, coloca o dinheiro no chão, em terra, literalmente, e aí, ao longo dos anos, você vai tendo o retorno desse investimento. Então, sim, mineração é um negócio rentável, se não fosse, não era uma atividade desenvolvida pelo capital. Por outro lado, é uma atividade onde o investimento é muito grande e, ao fazer um investimento grande, e começa já uma dimensão que é relevante para a nossa área, você não quer correr riscos. Então, você não vai colocar uma tecnologia que se pode falhar, que pode dar errado. Então, você coloca tecnologias que são comprovadas, você já mostrou, 19 bilhões de dólares, você não coloca tentativamente alguma coisa que pode talvez dar certo. E isso daqui, então, está a perspectiva, desculpa, de retorno do investimento num projeto, por exemplo, onde ele demora, nesse caso aqui, 20 anos para se pagar entre todas as etapas iniciais, exploração, engenharia, licenciamento, mais o processo de construção, isso daqui é dinheiro que você está gastando, free cash flow no sentido inverso aqui, e aí, finalmente, até quando você começa a ter o retorno, e qual é a magnitude desse retorno no fim, quando o depósito acaba. Essa é uma outra dimensão importante de uma mineradora, isso é, quando você fala numa fábrica de carro, qualquer uma, você vai lá produzindo seus carros e você produz tantos carros quanto os consumidores quiserem comprar, mas, numa mina, você vai lá produzindo seu minério até acabar o minério, até você chegar no fim, e aí, a partir daí, você só continua como uma empresa viável se você estiver descoberto mais minério, se você aumentar esse número daqui. De novo, é uma coisa relevante em termos de se entender como funciona a empresa. Por fim, a última dimensão econômica que eu acho que é relevante falar de mineração é o seguinte, isso daqui, em preços, como se diz, é um índice global de commodities, e aqui commodities várias, desde leitão ou porco, carvão, aço, chumbo, zinco, trigo, galinha, soja, ou o que seja, vários itens aqui, quanto que a China consome desses vários itens? E a gente vê que a China consome mais ou menos metade de tudo que é produzido no mundo, ferro incluído aí. E aqui, a questão de preço, esse preço daqui, então, ele está estabilizado, para a gente poder fazer um comparativo ao longo de 100 anos, e o preço de commodities é uma oscilação o tempo inteiro, essas 33 commodities estão listadas aqui, e aí aqui, provavelmente, o petróleo subiu e por isso, esse gráfico muda, e aqui, nesses anos mais recentes, isso é a China, é o efeito da China, essa subida de preço. O preço das commodities hoje, na verdade, ele estava, até recentemente, numa alta histórica, para falar de minério de ferro, nesse momento daqui, minério de ferro era 200 dólares a tonelada. Hoje, ontem, o minério tinha fechado a 79 dólares a tonelada. Então, você tem um mercado que tem uma precificação, onde, num período de três anos, o que você vendia vale metade do que você vendia antes. Então, de novo, é muito complicado você trabalhar com essa dimensão. E, com isso, eu encerro essa parte de mineração, mas que, no fim das contas, tem a questão de responsabilidade social, porque, obviamente, a população que está ali do lado quer se beneficiar dos ganhos. A Vale tem uma fundação que faz investimentos importantes aí. Tem a questão da responsabilidade ambiental, porque, de novo, é um item absolutamente relevante. O que você faz em termos de mineração, hoje, você tem que recuperar, você não consegue abrir uma mina sem já ter um plano de fechamento. E, por fim, você tem gente mexendo com máquinas pesadas, explosivos, é uma situação de risco e a questão de saúde e segurança é uma questão crítica. Quando a gente fala de gente e de saúde e segurança, de novo, já entra alguma abordagem que a gente podia falar aqui do tópico central da apresentação. E eu coloquei esse break aqui para, na verdade, listar a seguir o que, na nossa visão, são os principais problemas para que as universidades, nesse caso, latino-americanas ou brasileiras, alcancem essa dimensão. E, talvez, a principal delas, português, mas podia ser espanhol ou castelhano, é a língua. A gente não fala inglês como a gente deveria. E a gente não fala inglês nesse evento, por exemplo, na sessão de hoje, pelo menos, está todo mundo falando em português, eu estou seguindo. Ainda? Eu sei. Ainda que os slides estejam aqui em inglês, mas, evidentemente, eu acho que isso é um óbice fundamental para a internacionalização, para que a gente, de fato, tenha a excelência que a gente deveria ou quer ter. O português não é uma língua científica? Não é, de jeito nenhum. E, por mais que a Alemanha, em um dado momento, tenha crescido falando alemão e não sei o quê, mas, ainda assim, virada do século XIX para o século XX, eu diria que é muito mais exceção do que regra. Mas, é a língua que a gente fala, mas a gente deveria se internacionalizar buscando ampliar a nossa base de inglês. A outra coisa, e aqui eu estou... Em português, a gente costuma falar público num sentido que é diferente do sentido real dessa palavra em inglês. Porque, no sentido real dessa palavra em inglês, a gente estaria querendo dizer controlada pelo Estado ou estatal. E essa é a diferença central. Então, o fato da academia... A academia que faz pesquisa no Brasil, com raríssimas exceções das PUCs e poucas aqui e ali, é pública. E o sistema público é rígido, não tem meritocracia ou uma meritocracia mais ou menos. E, de fato, a gente não tem indicadores, não tem metas estabelecidas e, de fato, a gente não avança na maneira que poderia, sobretudo por causa dessa dimensão e porque a gente não tem... Quando a gente vai lá para o MIT, por exemplo, Harvard ou Stanford, todas essas empresas são privadas. E elas são privadas, funcionam no nosso entendimento como as públicas poderiam funcionar, mas elas funcionam bem como funcionam porque são privadas. E, na prática, lá o estudante paga tuition fee, não sei o quê. Eu entendo toda a discussão de gratuito versus não gratuito e não acho que tuition fee cobre nenhuma fração das coisas, mas existe uma questão de meritocracia e a fala do Pérez tem uma outra dificuldade que é o seguinte, não adianta você simplesmente colocar um gestor novo porque, na prática, se esse gestor não tiver instrumentos de controle, ele não pode fazer nada. Ele pode demitir um chefe de departamento? Não pode. Então, a partir daí, o gestor novo, ele ainda vai estar de mãos muito atadas para a gente alcançar essa excelência que a gente está falando aqui. A questão da ideologia, de antilucro, é uma questão importante porque, de forma, ela vem mudando ao longo do tempo, mas, de forma geral, a academia brasileira tem um viés de esquerda, talvez a academia do mundo, tem um viés de esquerda muito grande e, nesse sentido, qualquer coisa cheirando dinheiro era quase como corrupção e um problema horroroso. Dinheiro e universidade eram coisas que deviam estar em mundos completamente, Marte e Vênus. E a outra coisa dessa ideologia é essa perspectiva. Não, eu produzo o conhecimento pelo conhecimento, que é o conceito de torre de marfim. Mas, aí, eu acho que a coisa talvez mais emblemática que tem, os dois modelos talvez mais desestereotipados é Harvard, torre de marfim típica, e MIT, viés, manos et menes, ou sei lá como eles chamam lá, mão e cérebro. e a história é a seguinte, o MIT, Instituto de Tecnologia, se vangloria do viés empresarial, da interação com a academia. Harvard era, não, eu estou longe disso daí. Progressivamente, Harvard fez uma Harvard Business School e se aproximou muito do modelo MIT, MIT se aproximou muito do modelo Harvard, e, na verdade, a MIT hoje é a instituição número um no aspecto ivory tower. Isso é, produção, academic e paper. É só para dar o viés de que o mundo mudou e, hoje, a instituição que é mais reconhecida academicamente é a que foi para o lado, vamos interagir com o mundo de negócios. O MIT, de novo, se vangloria do número de patentes que eles têm, se vangloria de que, se eles fossem uma economia no sentido ex-alunos e professores que criassem um país, seria a 17ª maior economia do mundo em termos do volume de negócios que eles geram. Então, na prática, eu diria que esses itens daqui e ditos de outra forma que o Pérez elencou são os principais entraves que a gente tem para que as nossas instituições, não só o Brasil, acadêmicas, América Latina, atinjam o nível de excelência. A Vale reconhece essas questões e, nesse sentido, buscou criar um departamento, na verdade, que existe há algum tempo, aloca um volume substancial de recursos para fazer atividades em parceria. Aqui tem um mapa dessas atividades, o Sandoval que trabalha na nossa equipe é responsável por várias dessas atividades daqui, Aragão que já nos honrou com sua presença, também contribuiu muito para uma parte importante do que a gente tem aqui e, na prática, essas interações todas, tanto no Brasil como no exterior, elas visam criar uma base que permita o Brasil talvez sair de uma situação de analogia com os Estados Unidos da década de 30 e 40 e consiga avançar de fato para o século XXI. Essa analogia, eu tenho três slides para terminar, poderia ter mais? E aqui é só para falar um dado assustador. Esse dado assustador, essa curva, ela não é tão intuitivamente fácil, mas é o seguinte, isso daqui são veículos por milhares de habitantes ao longo dos anos. Essa é a curva dos Estados Unidos. Então, isso daqui é os Estados Unidos, isso daqui é os Estados Unidos, por exemplo, então, ele tinha 150 carros por milhares de habitantes em 1925. E aí, hoje, eu sei lá quantos carros por milhares de habitantes os Estados Unidos têm. Para a nossa tristeza, o Brasil, em 1998, tinha tantos carros por milhares de habitantes quanto os Estados Unidos em 1920, querendo dizer que se o trânsito já é ruim do jeito que está, quando a gente tiver tantos carros, mas isso daqui é um dos referenciais para dizer que os Estados Unidos e Brasil, Brasil, os Estados Unidos de 1930 a 1970 é muito parecido com o Brasil de 2000 a 2010, em vários desses indicadores. Número de gente alfabetizada, número de pessoas na universidade e, no que interessa, interação entre setor produtivo ou industrial e setor acadêmico. Interação entre setor industrial e setor acadêmico, o Brasil hoje é muito parecido com os Estados Unidos de 1930. O ponto que eu quero chegar é que, naquela época, os Estados Unidos de 1930 criou vários centros de P&D que hoje não existem mais. Talvez o mais notável desses, e que foi criado um pouco mais tarde, Bell Labs, mas tinha o Palo Alto Research Center e a GE, e vários desses tinham centros importantes. Eu, ainda que entenda que várias coisas podem ser diferentes e você não precise necessariamente passar por etapas que outros já passaram, você pode talvez queimar etapas. Eu acho que essa etapa de criação de um instituto de tecnologia por uma empresa é uma etapa crítica nesse processo de desenvolvimento para justamente facilitar essa interação entre indústria e mundo acadêmico. A gente criou esse instituto não da minha cabeça ou do Aragão ou do Sandoval, mas conversando com pesquisadores de diferentes instituições e aqui foi um dos eventos que a gente fez, na verdade, um conjunto de eventos para definir quais eram os tópicos de pesquisa que iam estar nesse ITV daqui, de onde vieram esses pesquisadores. Aí fizemos outros workshops com outros pesquisadores de outros lugares, de novo, do mundo inteiro e aí com base nesse apanhado e conversando dentro da Vale também, a gente definiu uma instituição que está aqui definida e organizada, dos quais o professor, isso aqui era o grupo antigo, mas o professor Jacob, cadê, está aqui, ainda faz parte, o professor Pérez já fez parte desse conselho, então, diversos pesquisadores do mundo inteiro fazendo parte de um conselho científico, consultivo, e aí a gente criou então dois institutos, um em Belém e um em Ouro Preto, isso aqui é a maquete de um desses institutos, isso aqui era a visão do Roger, quando ele falou pela primeira vez desse instituto, que ele queria criar um MIT da Vale e na prática, em grande medida, é isso que a gente vem fazendo com a ajuda de várias pessoas do Brasil, do mundo inteiro, a ideia de como vai funcionar esse instituto, os programas de pós-graduação, que já são vigentes, aprovados pela CAPES, alguns dos projetos que a gente tem em curso nesse instituto, esse é um dos projetos que eu mais gosto de falar, projeto de paleoclima, desenvolvido pelo Roberto Dallagnol, membro dessa casa, aqui é a Campebra brasileiro de ciências e nesse projeto a gente avalia que sedimentos de um lago que fica em cima daquela Serra Sul e, graças a esse projeto, por exemplo, a Vale acelerou em seis meses o licenciamento ambiental da Serra Sul, que vai, como já foi dito ali, produzir 90 milhões de toneladas de minério por ano. Então, acelerou em seis meses, 90 milhões, dá 45 milhões de toneladas em meio ano, a 100 dólares a tonelada, é fácil fazer a conta, então, é um projeto que custou, sei lá, um milhão de reais, mas que alavanca ou acelerou em seis meses você puxar 4,5 bilhões de dólares. Então, é fácil mostrar a relevância do Instituto como esse para a Vale, evidente, poderia passar horas aqui falando sobre esse Instituto que muito me anima, mas era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Eu quero agradecer de novo a Luiz Melo e o próximo expositor da mirada às universidades brasileiras do ponto de vista da empresa é o Elio Ramos da Silva, que está vindo, que é o general manager, I won't translate, general manager of, I wrote in the, of research and technological development of the National Oil Agency, whatever that is. Bom dia, muito obrigado. Queria agradecer à Academia Brasileira de Ciências por essa oportunidade de discutir pontos de vista da ANP sobre essa questão de pesquisa e desenvolvimento. Agradecer especialmente ao professor Jacob Pales pelo convite. Dizer que eu vou falar, eu vou com o olhar de regulador, porque nem sempre o olhar do regulador coincide com o olhar da empresa e a nossa vivência é essa. nós somos, queria fazer uma correção, está aí na programação, Alias Ramos da Silva, eu sei que a família Silva está se tornando muito importante no Brasil, mas eu felizmente não faço parte dela, Alias, ou felizmente, Alias Ramos de Souza. E dizer que a ANP, ela tem se empenhado muito, desde que foi criada há 15 anos, em movimentar, estimular esse mercado, a indústria de petróleo no Brasil, buscando não só estimular a participação em especial da Petrobras como uma liderança nesse mercado, mas também atrair empresas do mundo inteiro para vir aqui ajudar a desenvolver essa indústria no nosso país. Eu vou fazer uma exposição aqui em 20 minutos, eu vou concentrar um pouco mais em questões ligadas ao pré-salde, alguns desafios relacionados ao pré-salde, aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, fazendo a ressalva de que, para nós, essa questão não está restrita ao problema do petróleo. Nós sabemos que o petróleo, ele ainda, como uma fonte energética, ele tem uma importância muito grande, as contas de 2013 mostram que nós temos na relação reservas-produção petróleo ainda para pelo menos 53 anos à frente, isso sempre evolui, vocês acompanham aí certamente essa discussão sobre o pico do óleo e o pico do óleo ele já foi deslocado várias vezes por diversos motivos, porque sempre se descobre mais reservas, porque o desenvolvimento tecnológico torna acessíveis reservas que até pouco tempo não poderiam ser extraídas do subsolo, então, isso vai modificando, mas, é importante do ponto de vista de país que a gente tenha consciência que com toda a importância que o petróleo tem e a importância que ele tem para o Brasil hoje, particularmente, com a descoberta do pré-sal, é bom também que a gente pense em construir rotas alternativas, a partir de um certo momento, quem sabe, o petróleo poderia ser utilizado não para ser queimado, mas para usos que são ditos usos mais nobres, e que a gente aproveitasse esse momento também para deixar como legado o desenvolvimento do país na direção da construção de uma liderança em fontes alternativas de energia, particularmente, aqui no caso nosso da ANP, em biocombustíveis, nas descobertas que têm sido feitas ultimamente, as descobertas em águas profundas, elas têm sido a maior fatia do que tem aparecido de novo no mundo inteiro, e no caso do Brasil, isso não muda, nós temos hoje uma situação de um país com reservas da ordem de 17 bilhões de barris equivalentes, isso num futuro próximo, principalmente pelas descobertas do pré-sal, deve dobrar, tanto no que diz respeito a gás como no que diz respeito a óleo, que é o que está em verde, o Brasil hoje já exporta um pouco de óleo cru, ele importa bastante gás, mais da metade do gás que é consumido no Brasil ainda é importado hoje, mas em perspectiva esse cenário tende a evoluir para melhor para o país. A nossa produção hoje é de cerca de 78% da produção em águas profundas, isso também é um diferencial no mundo inteiro que coloca o Brasil provavelmente na posição de maior experiência mundial hoje em termos de produção em águas profundas e ultra profundas. nos próximos anos a expectativa é que nós devemos chegar hoje de nós temos uma produção de 2,2 milhões de barris diários, isso deve aí por volta de 2020 nós devemos chegar a mais quase 5 milhões, 4,8 milhões de barris diários, imagina-se que nesse período o Brasil vai estar consumindo aí cerca de 3 milhões diários de barris, então ele vai passar a ser um importante exportador de óleo cru nesse cenário que se desenha e também do ponto de vista de gás a produção ela tende a crescer bastante talvez o gás ele entre aí como um componente cada vez mais importante dentro da matriz energética brasileira. de 2010 a 2012 não decresce a situação oi? que gráfico aqui é uma barriguinha para a barra aonde? que tem isso aí de 2003 é, aqui tem uma tem uma certa queda porque a gente vive um momento hoje o seguinte a bacia de campos que nos últimos anos é o maior produtor de petróleo ela está decrescendo a bacia de campos ela já atingiu uma certa maturidade então ela está decrescendo isso está sendo reposto pelo pré-sal então estamos diminuindo a produção no pós-sal em águas profundas e aumentando a produção no pré-sal mas isso tende a ser recuperado rapidamente do ponto de vista de desafios de pesquisa e desenvolvimento a gente tem acentuado o seguinte que há uma evolução essa evolução para águas cada vez mais profundas leva a uma necessidade de sistemas de produção cada vez mais complexos então nós temos em campos onde nós temos poços relativamente com uma produção relativamente pequena na bacia de campos e isso vai evoluindo para poços no pré-sal que individualmente tem uma produção que é 3, 4 vezes maior do que esses do pós-sal entretanto os sistemas de produção como vocês estão vendo aqui olha a capacidade de 100 mil barris por dia 180 mil barris por dia na bacia de campos e os replicantes do pré-sal que são as plataformas que estão sendo introduzidas no pré-sal com uma capacidade de 150 mil barris por dia então isso não dá conta do óleo que está sendo extraído então nós precisaríamos partir para sistemas de produção que contemplem essa complexidade então essa complexidade ela vai aumentando com o aumento da profundidade da água e com o aumento também dos custos de produção qual é a saída que se pensa para isso são em soluções em que se coloque uma maior parte do sistema de produção aqui no leito do mar então algumas coisas já tem sido feitas nesse sentido mas o que se espera é que se evolua para que se tenha uma parte bem maior do sistema de produção aqui provavelmente vai se ter ainda uma plataforma flutuante mas com digamos assim atividades bem mais secundárias em relação ao que é feito nas plataformas hoje em cima porque nós temos na situação atual quase tudo ainda colocado lá em cima então as plataformas elas ficam muito cheias de unidades fabris que para a quantidade de óleo que tem hoje ela não comporta bem então tanto tem esse problema do tamanho da plataforma como também o problema da logística que é necessária já que a gente tem campos de petróleo aí que estão a cerca de 300 quilômetros da costa e etc então o nosso grande dilema é o seguinte como evoluir e o Brasil é quem tem o principal laboratório hoje para isso no mundo porque ele já começou a produzir no pré-sal então como evoluir para sistemas produtivos alternativos que vai demandar mais inovação a indústria de petróleo ela é muito a inovação em geral é uma inovação incremental porque é uma indústria que tem um investimento muito grande o capex é muito grande então mas com o pré-sal e com esse avanço aí para a água mais profundas que é no nosso caso do pré-sal aqui mas se a gente olha lá do outro lado da Europa o desafio do Ártico que começa a ser colocado para alguns países e a própria experiência do Brasil para algumas empresas que atuam é uma experiência que depois pode ser replicada em outras situações semelhantes em outros locais olha é o porque a plataforma tem todo o sistema de processamento porque o o o óleo que se tira lá de baixo ele vem associado com gás vem associado com diversas coisas então nós temos um sistema fabril ali que tem que fazer todo o processamento tem que separar água tratar água tem que separar o gás que é utilizável que é o gás natural tem que separar o CO2 que existe em grande quantidade tem que separar o gás sulfídrico e assim por diante então há um sistema fabril ali que tem uma capacidade que é fisicamente limitada né é então esses desafios são desafios tecnológicos então aqui isso que está em branco uma um separador submarino de água gás óleo por exemplo é um sistema que já foi desenvolvido que já é aplicado na indústria um separar uma um compressor um sistema de compressão submarino também algo que já foi desenvolvido lá na Noruega o primeiro foi desenvolvido aqui no Brasil e diversas outros componentes né que podem que são desafios da indústria do ponto de vista de desenvolvimento e que muitos deles para serem desenvolvidos vão estar associados a demandas também é uma pesquisa digamos assim mais básica e aplicada que gere novos conhecimentos que possam num determinado momento serem aplicados na indústria né então tem o problema do entendimento da estrutura das roças roças carbonáticas e da camada de pré-sal questões associadas a nanotecnologia muito fortemente empregadas no desenvolvimento desses equipamentos biotecnologia a microbiota presente dentro dos postos de petróleo ela é muito diversa e muito grande e ela pode ter um papel também e ser estimulada em determinados aspectos nas universidades que podem gerar conhecimento que poderiam ser em seguida utilizados no desenvolvimento da indústria o sistema de inovação do setor de óleo e gás e eu prefiro falar em setor do que da indústria em si porque o setor é algo que é mais amplo do que a indústria ele é um sistema que tem o estado como ente que é responsável por toda a parte de regulamentação do setor o estado brasileiro e a ANP está aí tem algumas políticas desenvolvidas para o setor que aqui são particularmente importantes que é a política de conteúdo local para o desenvolvimento da indústria nacional e a política de investimentos em pesquisa desenvolvimento e inovação que são investimentos obrigatórios estabelecidos em contratos que têm gerado recursos significativos para serem aplicados em P&D do ponto de vista da indústria nós temos a empresa petrolífera que é o operador dos campos de petróleo juntamente com seus parceiros e na verdade são os demandantes de tecnologia de bens e serviços para essa indústria tem toda uma rede também de companhias e empresas de equipamentos e serviços que são os fornecedores da indústria na verdade o que é colocado lá numa plataforma em geral é feito por uma terceira parte não é pelo operador em si ele é quem coordena aquele processo mas essa rede de fornecedores é uma rede muito forte e existe também nesse sistema de forma destacada a participação de universidades institutos de pesquisa a criação de empresas de startups pequenas e médias empresas que ainda não estão participando desse jogo aqui pelo menos como componente importante no fornecimento de bens e serviços para a indústria do ponto de vista assim de país o que se coloca assim como um elemento provavelmente dos mais importantes na política é que através do fortalecimento de uma política de conteúdo local nós podemos possamos resolver diversos desafios que a indústria tenha consolidando no país empresas brasileiras que sejam empresas exportadoras de produtos e serviços para o mundo inteiro porque se a gente pensar isso num mercado restrito ao Brasil ele não é um mercado suficiente para alavancar essas empresas então elas têm que ser empresas que tenham como foco um mercado internacional então isso aqui talvez seja assim um objetivo máximo hoje que se pensa em quanto legado que essa indústria poderia deixar para o país nós temos um exemplo internacional muito forte nesse sentido que é o exemplo da Noruega quando se descobriu o petróleo no mar do norte a partir do final da década de 60 principalmente ali as duas grandes províncias eram Estavangas na Noruega e Aberdim na Escócia a Noruega tinha uma indústria muito pouco desenvolvida voltada basicamente para a pesca mas ela conseguiu inclusive com uma estratégia de extrair óleo mais lentamente do que o que foi feito em Aberdim que era uma situação diferente no Reino Unido com o berço da revolução industrial uma indústria já muito mais desenvolvida mas a Noruega ela conseguiu se situar tão bem hoje que ela já tem alguns fornecedores de classe mundial várias empresas aí diversos setores da indústria que desenvolvem tecnologia exportam tecnologia exportam bens e serviços e etc então o Brasil uma dos sonhos que se tem é que esse momento com a força que a indústria tem ele pudesse também se beneficiar nesse sentido né claro que isso aí combinado como foi feito também na própria Noruega e mais ainda em Aberdim com uma atração da indústria internacional que é uma indústria que tem um papel nós não vamos reinventar a roda mas é atrair e ao mesmo tempo criar as condições para que a indústria nacional ela possa se desenvolver nesse processo ora nós o isso aqui é mais ou menos como funciona a indústria né então para colocar esse equipamento aqui num campo nós temos o operador que é a empresa petrolífera depois nós temos os fornecedores que integram inclusive tecnologias que são fornecidas por terceiros e quartos colocados lá em níveis diferentes dessa cadeia de fornecimento e o Brasil hoje nós ainda estamos tentando entrar aqui nos níveis mais baixos porque a nossa empresa é muito pouco desenvolvida nós no scoreboard do da da União Europeia publicado no ano passado em 2013 em que aparece lá as duas mil empresas mais inovadoras do mundo aparecem apenas oito empresas brasileiras primeiro a Vale depois a Petrobras e depois algumas empresas lá pequenas então é muito pequena ainda a presença o Brasil está crescendo mas é muito pequena ainda a presença do Brasil particularmente nessa indústria aqui no que diz respeito a inovação então com isso aqui eu colocaria essa questão dentro desse sistema o que é que nós esperamos da universidade esse tem sido um debate travado de forma muito intensa ultimamente até mesmo porque a ANP está fazendo uma revisão das regras de aplicação dos recursos de P&D e como é que as universidades devem participar desse sistema é algo que tem dividido opiniões pontos de vistas entre os diversos segmentos que participam desse debate e eu queria aqui rapidamente porque o tempo está encerrando dizer o seguinte que nós temos no que se chama de o government take é algo mais mais amplo do que o que eu vou mostrar aqui que são aquelas contribuições que vem direto da indústria para o governo que nós chamamos de participações governamentais isso envolve royalties participação especial e com o contrato de partilha o excedente óleo então isso aqui é uma previsão de arrecadação por parte do governo nos próximos anos então isso hoje está na faixa de 37 bilhões isso deve evoluir para um pouco mais de 90 bilhões aí por volta de 2020 que é quando vai se ter um pico de produção pelas expectativas disso aí considerando-se que os investimentos em educação e saúde que corresponde a 50% do que fica com o governo federal serão a interpretação que vai vigorar sobre a parte principal isso deve gerar esses investimentos aqui para educação e saúde 75% disso para educação 25% para saúde além disso tem esses investimentos obrigatórios em pesquisa desenvolvimento e inovação que diferente das outras contribuições que eu me referi anteriormente ele é um recurso que é aplicado diretamente pela empresa nela própria ou em uma terceira parte de acordo com regras que são estabelecidas pela ANP mas é também uma espécie de participação governamental porque é uma obrigação definida em contrato então isso também vai evoluir nós estamos na faixa de 1,4 bi previsto para finalizar agora em 2014 nós devemos chegar aí a cerca de 4 bilhões de reais por ano em 2020 esses recursos aqui o que está em azul é o que está previsto para investimentos internos nas empresas petrolíferas ou em parceria com outras empresas fornecedoras que ela também pode investir para o desenvolvimento tecnológico e o que está em verde aqui é o que está previsto para investimentos em universidades porque a cláusula contratual ela diz que pelo menos a metade dos recursos gerados devem ser direcionados para universidades ou instituições de pesquisas credenciadas pela INP fruto dos recursos que foram gerados até agora que são cerca de 10 bilhões desde 98 até 2013 nós temos todo o investimento em infraestrutura e recursos humanos por todo o país que já atinge 23 estados são 53 universidades institutos de pesquisas credenciados com cerca de 280 laboratórios nós temos lá um total de 600 pedidos de credenciamento de laboratórios de grupos de pesquisas para receber esses recursos estamos analisando provavelmente no final aí vamos chegar entre 550 e 600 pedidos aprovados de laboratórios que seriam habilitados a receber esses recursos da INP um resultado também é a criação do parque tecnológico na UFRJ existem outros nichos outros centros de desenvolvimento de tecnologia importante também no país que foram construídos com base nesses recursos assim de cabeça rapidamente eu lembro a Unicamp eu lembro a Federal do Rio Grande do Norte o Senai Cimatec que alguém se referiu aqui hoje que são centros dentre outros Rio Grande do Sul também lá com uma forte competência na área naval e assim por diante eu queria aqui para finalizar falar um pouco dessa questão de prioridades alguém aqui eu acho que o próprio professor Fernando Pérez se referiu a essa questão aí de investimentos de longo prazo baixo risco e etc dentro dessa indústria nós já temos que isso realmente é uma questão importante para considerar se eu eu considero aqui esses quatro quadrantes se eu pensar nesse quadrante aqui em cima que é um quadrante de investimento de longo prazo para tecnologias que são de baixo risco esse é um quadrante aqui que gera uma atenção muito grande ele não tem não apresenta viabilidade porque são a pressão da indústria em grande parte é por tecnologias para ontem porque ela precisa aumentar o seu sistema de produção e etc e isso não vai ser resolvido com projetos então isso aqui às vezes gera inclusive uma atenção muito forte entre a indústria e a universidade que a universidade diz que a indústria não tem agilidade para responder as suas demandas e etc então isso aqui é um quadrante que não funciona esse aqui também não porque seria atender em um prazo curto problemas tecnológicos que são problemas muito complexos e que vão precisar de uma um investimento uma atividade de desenvolvimento tecnológico que é de longo prazo então nós temos aqui esse quadrante que é para baixo risco e atendimento rápido que é um quadrante liderado principalmente pelas empresas seja pelos operadores pelos fornecedores que tem uma agilidade e uma liderança tecnológica com capacidade de dar essas respostas principalmente participando aqui de forma mais coadjuvante as universidades e pequenas empresas empresas em fase de criação e temos lá aquele outro que nós imaginamos que é o quadrante que deveria ser liderado pelas universidades e pelas instituições de pesquisa através de projetos estruturantes onde nós buscássemos a médio e longo prazo encontrar soluções desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico que pudesse inclusive mais à frente ser utilizado pela indústria mas ali não é o local onde a indústria investe a indústria sempre investe no que tem baixo risco porque o investimento dela é grande eu ouvi recentemente li um trabalho muito importante de uma pesquisadora lá na Inglaterra que ela diz o vale do silício é um modelo que todo mundo busca replicar mas que em grande parte não consegue replicar porque a história dele foi muito mal contada o vale do silício a história do vale do silício isso é que é o vale do capital de risco dos gênios empresariais mas o que está na base dele é o conhecimento que foi gerado em universidades com financiamento público então essa é uma questão que a gente precisa inclusive nesse sistema aqui eu digo isso porque o debate é muito forte tem gente querendo tirar esse dinheiro da universidade com o argumento de que a universidade já se investiu em infraestrutura e ela agora não tem projetos é porque a expectativa que se cria da universidade na ótica do setor privado é uma expectativa que ela não vai cumprir que é de resolver a sua demanda tecnológica para ontem a universidade a expectativa que tem que ser criada é de que ela resolva demandas tecnológicas científicas e etc a mais médio e longo prazo então esse é o nosso pensamento e portanto nós precisaríamos pensar em um sistema desse tipo que na nossa opinião vai ter como solução uma espécie de dualidade que nós estamos representando aqui com o gênero que é o deus romano lá que olha para os dois lados então a gente precisaria fazer isso um pouco isso para que a gente tivesse um sistema que funcionasse bem sem tensionamento e que todos pudessem dar a sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico no país eu queria convidar os três palestrantes a ocuparem um lugar na mesa mas antes o professor David Ovid tem que dar um aviso obrigado Hernan dois avisos de fato um é o seguinte nós teremos as três e meia da tarde em ponto ele de fato chegará aqui um pouco antes três e meia termina a última sessão teremos aqui uma mesa especial que é uma mesa importante com a participação do ministro de educação Henrique Paim virá também o secretário de ensino superior e o Jorge Guimarães presidente da CARB estarão acompanhados estarão acompanhando o ministro então ele fará uma palestra relacionada com o tema do simpósio que é excelência na educação superior e o segundo aviso é que estão todos aqui convidados após a sessão para o almoço que será realizado aqui na academia para todos todas as pessoas que estão aqui assistindo a esse evento obrigado obrigado Luiz eu queria convidar os três palestrantes a ocupar um lugar aqui em cima e eu pediria que alguém me ajudasse a tomar nota das perguntas dois eu pediria que alguém me ajudasse a tomar nota das perguntas bom ladies first é interessante que desde a academia sempre enfrentamos ou maioritariamente enfrentamos a relação com a inovação e a investigação aplicada desde o ponto de vista dos recursos dos impunos ou da inversão da empresa e eu creio que isso é muito certo eu creio que como região não somente como país Brasil mas Chile e muitos outros países oferecemos uma baixa inversão em investigação de inovação aplicada e incluso investigação básica das instituições mas a mim gostaria concentrar a atenção de como nos ve a industria a academia em nossa capacidade de resolver aqueles problemas que têm já seja por a temporalidade da nossa resposta já seja porque mais além da nossa capacidade de generar conhecimento que é muito importante também se requer um cuidado especial com os processos como o fazemos qual é a transibilidade dos movimentos que o fazemos e que muitas vezes na academia não estamos necessariamente preparados para fazer investigação que vai terminar sendo utilizada como fim comercial que vai generar um produto que vai ser vendido essa é uma parte e a seguinte é uma reflexão que termina uma pergunta que tem que ver com a investigação com a que eu sou mais familiar que é com a investigação biomédica no fundo investigação que vai resultar em produtos de uso humano e isso tem que ver com alguns elementos que se discutiram uma coisa novamente é gerar conhecimento que pode ser genial mas o outro é que temos a possibilidade de realizar a investigação preclínica e essa capacidade não a temos na região e é de enorme custo é muito caro fazer a investigação preclínica como a exige a certificação da FDA americana ou na Europa então a minha consulta é ver é possível que podamos realizar uma atividade de consorcio regional para estabelecer capacidade de investigação preclínica porque é impossível que uma universidade possa financiá-la e eu acho que é muito difícil que um só país da região seja capaz de investir o que significa em uma instituição que possa fazer investigação preclínica eu agradecendo a pergunta solicito a todos os perguntantes que diminuam o tempo na medida em que ou a gente diminui o tempo da pergunta ou o almoço vai ser muito corrido bruxo perhaps I should wait I actually have a comment rather than a question so perhaps I should wait and let others ask questions first it's your choice but if it's a comment it will be a very short comment ok ok não pela ordem bom dia bom dia a todos quero primeiro complementar os três palestrantes que foram brilhantes muito interessantes e de certa forma complementares não posso deixar de fazer uma citação ele está pedindo para o representante da ANP depois confirmar complementar esclarecer que o professor Glauco na palestra anterior tinha uma dúvida sobre o que seria feito com o dia do pré-salvo e ele se referiu a 50% do fundo e o outro com o dia de destino salvo engano 50% que não está alocado para 75% vai para o fundo soberano que hoje inclusive sofreu um saque de 3 bilhões para poder fechar as contas então tem destino sim 50% que não foi e é a aplicação é do fundo não é só do rendimento do fundo que foi aprovado recentemente lá o professor Pérez ele colocou uma situação muito interessante e eu queria perguntar todo mundo reclama da dificuldade da relação com o setor público especialmente as universidades a pergunta é bem objetiva os professores da universidade que trabalham em pesquisa junto à empresa eles ganham e como é que o senhor paga porque a dúvida é essa como é que paga o professor da universidade que tem dedicação exclusiva e por fim a questão da Vale eu acho muito interessante que uma empresa tenha tomado a iniciativa de fazer o seu núcleo de pesquisa o seu centro de pesquisa o que falta também muito no Brasil é isso as empresas tomam a iniciativa e aí não precisa contratar a universidade pode fazer parcerismo mas pode contratar propriamente os pesquisadores para a sua folha de pagamento resolveria a parte dos problemas só que a empresa não quer em regra fazer o seu núcleo de pesquisa quer contratar o professor e aí a burocracia toma conta e absorve e por fim parece que não há pesquisa sem financiamento público isso acho que é um senso comum que foi colocado aqui a dúvida é a Vale gasta recurso público ou só recurso privado a terceira e última pergunta é a professora Débora última pergunta da primeira rodada obrigada bom dia a todos eu também parabéns os três foram excelentes palestras o que me chamou a atenção e eu vou ser bem precisa é como que uma pessoa de formação física se dedica a uma indústria de base biológica e uma pessoa biológica trabalha em uma empresa mineradora isso me faz me refletir se para esse tipo de ação independe a formação da pessoa e sim o mesmo papel a compreensão do que é esse trabalho então eu gostaria de ouvir o comentário dos dois com respeito a o que me chamou me chama bastante atenção e o doutor Elias eu gostaria que se ele pudesse falasse um pouco sobre tudo isso que está por vir nessa mudança das regras da ANP que a todos nós da universidade em especial da TOP nos está deixando de fato arrepiados pelo que nos aguarda eu vou ter que pedir para os palestrantes também moderar o tempo das respostas sem deixar de responder bem eu vou começar pela última pergunta que eu acho que tem inclusive a ver com a origem do projeto eu entrei nesse projeto porque em 2004 quando ainda era diretor científico da FAPESP eu fiz uma visita de cortesia ao Instituto Ludwig e descobri que eles estavam mudando o modelo operacional deles estavam querendo se concentrar mais na pesquisa em Nova York essa visita estavam querendo se concentrar mais na pesquisa acadêmica e gerar empresas que fizessem spin-offs que fizessem a ponte entre a pesquisa acadêmica e a indústria farmacêutica e eu comentei que eu acharia fantástico se tivesse uma empresa dessas no Brasil e a resposta deles foi pois é nós acreditamos no Brasil e de fato eles investiram bastante aqui no Brasil no projeto de genoma do câncer eles colocaram mais de 10 milhões de dólares na fundo perdido junto com a FAPESP mas nós estamos procurando alguém para liderar esse projeto você topa? eu falei eu não sou nem médico nem biólogo eu tenho um filho médico e outro biólogo mas isso não costuma ter nenhum efeito significativo mas a resposta que eles me deram e eu acreditei porque é fácil me convencer quando falam bem de mim é que eu teria credibilidade credibilidade é uma questão chave nesse contexto para identificar investidores conseguir investidores privados para identificar as competências necessárias para atrair os cientistas e conseguir montar as equipes e de fato essa questão da credibilidade foi central quando o meu primeiro investidor decidiu investir na empresa foi o doutor Emílio Alebrecht e ele falou assim professor eu vou estar com o senhor por quatro razões nessa hora primeiro porque eu acredito no senhor segundo porque eu acredito no Instituto Lúdia e terceiro porque é bom para o Brasil e em quarto último lugar que pode ter um bom negócio aqui então na verdade isso talvez explique como é que eu fui parar essa coisa realmente mas veja bem quando você vê que o CEO o super último CEO da Pfizer era o diretor era o CEO do McDonald's talvez isso possa ajudar a entender um pouco melhor a coisa eu vou responder tudo o que eu tiver que responder assim já abreviu a coisa a questão de relação com a universidade eu acho que é a questão central como é que você estimula o pesquisador a fazer isso o pesquisador antes ele quer ele gosta sim de complementações salariais mas ele gosta mais de uma coisa uma coisa mais importante que ele é você oferecer apoio de infraestrutura por exemplo nós colocamos o nosso pessoal técnico para trabalhar junto com o pesquisador nós conseguimos apoio para o laboratório na realidade alguns casos tem complementação salarial outros casos a instituição não aceita complementação salarial nós fazemos tudo de maneira muito transparente está certo porque não queremos ter nenhum mas realmente é uma varia de instituição para instituição mas o ponto central é você garantir condições de trabalho colocar o pessoal técnico que é uma das carências da universidade de contrato e põe o nosso pessoal para trabalhar com o pesquisador colocar o nosso pessoal também tem uma qualidade importante da parceria porque um bom pesquisador como você bem sabe ele tem mil e uma obrigações ele participa de congregações ele participa de coisas ele vem de conferências desse tipo ele viaja pelo mundo inteiro está certo e se você tiver sorte ele vai dedicar um milésimo do seu coração e alma ao seu projeto ele tem muitos projetos e muitos alunos então na realidade o nosso ovo de Colombo foi colocar a nossa equipe trabalhando junto com esse pesquisador sobre a liderança dele interagindo com o nosso grupo isso é uma questão importante finalmente a questão dos ensaios pré-clínicos veja bem eu acho que eu não desafio nós estamos tendo uma atitude muito pragmática aqui mandando fazer no exterior para que você tenha os certificados certo das agências internacionais e nacionais isso há um esforço aqui no Brasil sendo criado um centro de pré-clínicos em Santa Catarina o professor Calixto está liderando um projeto desse tipo mas certamente a existência de um centro multinacional que pudesse fazer pré-clínico seria muito relevante acho que eu respondi a essa pergunta bom eu alguns comentários sobre questões que eu poderia responder essa parte de pré-clínico eu não me sinto não tenho acompanhado esse assunto mas sobre o papel das empresas e das universidades eu não creio assim que a gente já tenha as universidades ótimas e muito menos as empresas ótimas quando o assunto é tecnologia temos nenhum nem outro ainda numa situação que a gente pudesse dizer tanto que o tema aqui é o seguinte vamos perseguir a educação de superior de excelência esse é um objetivo isso é muito importante para o país agora eu acho que os papéis da universidade e da indústria eles são papéis complementares mas diferentes a indústria ela é uma indústria a inovação quem leva um produto para o mercado é a indústria são as empresas privadas isso não vai ser feito pelas universidades mas as universidades elas produzem o conhecimento básico e historicamente tem um ponto aí de busca de uma interseção maior entre essas duas coisas que foi na instituição do By-Doll Act nos Estados Unidos que permitiu as universidades patentearem mesmo recebendo recursos públicos porque o patenteamento tornaria aquela tecnologia com um valor maior para que ela pudesse ser apropriada a título de exclusividade por uma indústria porque se ela pega esse conhecimento e simplesmente disponibiliza para toda a sociedade ela perde este valor de competitividade então isso aí é um ponto de ligação que se buscou entre as duas coisas mas quando a gente pega mesmo a história o Melo falou muito aqui na referência dos Estados Unidos levantou questões importantes nesse sentido quando a gente pega a história em especial nos Estados Unidos do investimento em P&D o investimento de longo prazo e de alto risco eu gostaria de enfatizar é um investimento que geralmente é feito por intermédio do poder público e por via das universidades o setor privado ele só investe quando aquela tecnologia ela mostra que tem uma viabilidade de mercado quando o risco já baixou então isso é uma questão muito importante que os nossos sistemas eles não podem deixar de considerar porque eu acho mesmo os Estados Unidos os Estados Unidos inventaram o que nós descobrimos recentemente que é a subvenção econômica que é a possibilidade de aporte de recursos públicos diretamente para a empresa mas esse é um investimento que até onde eu conheço é feito principalmente em empresas que vão criar novos mercados em startups criadas a partir das universidades é principalmente aí que se dá o recurso público para a empresa quando nós descobrimos a subvenção econômica apareceu entre nós algumas ideias de pegar o recurso público e dar para grandes empresas isso não é não é por aí nós não vamos conseguir chegar a um lugar em que o Brasil tem um papel importante para grandes empresas empresas com a musculatura já desenvolvida claro você pode ter um sistema que tenha incentivos e etc mas dar dinheiro a custo zero para elas isso não existe em lugar nenhum do mundo e nós não podemos fazer isso com o recurso público aqui no Brasil isso seria incorreto na minha opinião então nós temos que entender bem qual é que é o papel de cada um o pessoal fala isso aqui é um equipamento que tem 12 tecnologias as 12 tecnologias básicas foram criadas em universidade a genialidade da Apple foi pegar essas tecnologias e integralizar com uma engenharia complexa de excelência ela sabe descobrir onde é que se fez coisa boa em geral nas universidades e pegou isso aqui e foi integralizar e lançar esse produto então eu acho que essa é a minha visão sobre a questão e outra pergunta aqui duas só para responder mais claramente ou mais rapidamente uma é o que é que atrai o setor privado o principal atrator do setor privado na minha opinião são boas universidades não se faz atração de setor privado simplesmente pegando dinheiro e colocando na mão dele para fazer pesquisa porque isso ele já faz quando ele acha necessário por uma estratégia própria de competitividade então aonde é que nasceu o vale do silício perto da universidade de stanford você todos os grandes clusters industriais como é que está aqui esse esse o vale do petróleo aqui no fundão na UFRJ está ali dentro da UFRJ com a ajuda também do SEMPES que também ajudou a atrair aquelas indústrias ali mas tem que ter uma geração básica de conhecimento porque o dinheiro que nós temos para dar para a grande empresa é muito pouco ele vai receber aqui hoje e ele vai investir em outro lugar amanhã então essa estratégia eu creio que não seria uma estratégia boa e no caso das mudanças das regras de P&D a gente não está mudando regra porque a gente gosta de fazer regra a gente está mudando porque acha que as que existem aí elas estão já defasadas superadas e a gente precisa melhorar justamente para que a gente tenha um sistema que funcione melhor e que contemple as universidades e as empresas a resposta sobre o investimento de P&D da Vale se ele é público ou privado já foi dada ele é sobretudo um investimento privado da própria empresa assim que eu entrei na Vale o Pérez em um dado momento tinha me convidado para trabalhar na FAPESP então eu conhecia bem a agência a gente fez um edital conjunto com a FAPESP a FAPEMIG e a FAPESPA Estado do Pará é o maior edital que já foi feito com agências desse tipo daí são três agências a Vale fez uma relação com a FAPESP de um para um num volume de 40 milhões de reais 20 milhões vale 20 FAPESP não é uma coisa FAPEMIG e a FAPESPA a FAPESPA o orçamento anual dela naquele ano era 8 milhões de reais então a gente fez uma relação onde eles iam colocar 8 milhões e nós colocavamos 32 então o total era 72 milhões nós e 48 milhões as FAPES fizemos uma chamada São Paulo a demanda foi pequena porque São Paulo já é muito abastecido pela FAPESP Minas teve uma demanda boa Pará teve uma demanda estrondosa aí existe uma lei que chama lei do bem e que permite que na hora que tem uma relação entre a academia e a empresa a empresa possa se apropriar de recursos que ela pagaria de outra forma com o imposto para minha surpresa os 72 milhões de reais que a Vale ablocou ela não pôde reaver um centavo porque ela usou a intermediação das FAPES e a lei considerava que um intermediário ele pode ser tipo um despachante um intermediário a lei não previa isso então a lei que tem no Brasil não permite que você use dela no sentido possivelmente que o legislador propôs porque eu conversei com todos que formularam a lei tivemos reuniões lá no Ministério de Ciência e Tecnologia então o aporte público para a PID no Brasil nem na intenção que ele se pretende ele é de fato feito existe aporte público mas ele é aquém do que a própria intenção desse aporte desejaria a questão da formação eu diria que ela é é é muito mais a questão gerencial nesse caso é e é relacional de novo a Vale como empresa mineradora ela tem dois grandes públicos lá ela tem engenheiros e ela tem geólogos é uma das colocações que era dada lá é que assim como não era nenhum nem outro eu não puxava a sardinha para nenhum dos lados e buscava entender as duas dimensões de maneira mas é muito mais uma questão relacional é a questão de como você o sujeito que está cuidando da produção ele não quer saber regra de PI as coisas da universidade para ele isso tudo é um mundo a parte exótico digamos no sentido americano da palavra e que ele simplesmente queria que as coisas estivessem prontas bonitinhas para ele ali no quadrante que foi colocado é isso o cara quer para ontem tudo porque o problema dele é para ontem você está querendo fazer uma porta de plasma que você atravesse de uma maneira sei lá o que e tal e o cara só queria trocar a dobradiça porque o negócio dele é só tornar a porta operacional então como você naquele quadrante ali distribuir essas atividades e sobretudo a gente fala que a gente vive nessa sociedade do conhecimento só que esse cara da produção ele só tem que e ele é medido por aquilo que ele está produzindo todo dia então o que a Vale fez foi criar uma estrutura onde ela consegue ficar antenada no mundo ela consegue ter embaixadores pessoas que eu estou aqui mas vocês me veem como academia agora eu ando um quarteirão porque a Vale fica aqui do lado um quarteirão eu chego lá os caras me veem como um diretor da Vale então essa é uma função importante que cada vez mais a gente devia ter na prática todos nós acadêmicos do público acadêmico que está aqui o que a gente fez mestrado doutorado não sei o que quantos de nós antes de fazermos esse processo no meio desse processo fomos para a indústria não sei o que poucos ou nada existem movimentos mas são pontuais na Universidade de Aachen na Alemanha o quadro deles é assim não tem professor assistente auxiliar não sei o que está sem titular todo mundo que é titular em Aachen obrigatoriamente passou pela indústria o cara é doutor em alguma coisa porque ele fez isso e aí o cara que eu conversei lá ele tinha trabalhado 13 anos na siderúrgica a gente não tem esse modelo de academia então um modelo onde tenha mais interação acho que seria muito benéfico um minuto um minuto literalmente a questão é a seguinte eu acho que uma questão central essa questão do papel da Universidade de realmente a missão da Universidade é formar recursos humanos treinados na fronteira do conhecimento e familiar do consumidor e pesquisa isso que é importante essa frase não é minha essa frase de um dinamarquês industrial dinamarquês o encontro da Unesc no ano 2000 dizendo que a Universidade não devia se preocupar em substituir a indústria que não é esse o papel da Universidade e finalmente eu quero garantir para você o seguinte que eu só consigo participar desse projeto porque existem duas coisas no mundo de hoje absolutamente essenciais para viabilizar a minha participação uma chama-se Google outra chama-se Wikipedia eu tenho três três perguntas e eu vou solicitar eu estou lembrando a todos que o almoço termina 1h25 porque a sessão começa 1h30 pela ordem para o professor Limonta para o professor Sandoval e para o professor Vicunha muito rápido para José Fernando você sabe que o trabalho com vacinas terapêuticas para atingir um câncer é uma das linhas muito importantes eu gostaria de saber da sua organização aqui no Brasil como está sendo feito isso se tem desenvolvimento etc. minha pergunta é rápida doutor Elias mas eu tenho que fazer um comentário porque na sua apresentação eu não vi quase nenhuma ou nenhuma referência sobre a contribuição das universidades brasileiras para criar a tecnologia capacitação da Petrobras na exploração de águas profundas COP, Unicamp PUC-Rio tantas outras pesquisas são milhares só a COP foram mais de 3 mil projetos de P&G que foram desenvolvidos nesse contato com o como a gente chamava o Petrolão mas a minha pergunta era muito simples e direta era a questão do gás de chiste que não foi mencionado se você poderia fazer um rápido comentário com a perspectiva da ANP em relação ao gás de chiste vai ser em espanhol em esta sessão ouvimos distintas modalidades de interação do setor produtivo com as universidades interessante não me parece ter ouído a não ser que eu tenha perdido por o idioma a possibilidade de ter consultores permanentes científicos que estão full time nas universidades mas que estão no payroll das companhias como consultores não sei se se cumpriu isso me gostaria de saber se é que não assim já que eu só vou responder uma pergunta então pedi para começar a Vale está criando cátedras então a gente está fazendo uma cátedra rodatrilho especificamente com a unicamp ou USP tem uma outra cátedra de direito regulatório com a universidade estadual do Rio de Janeiro então são cátedras elas são por um período definido três anos quatro anos três anos e ali a gente tem recursos alocados para o pesquisador recursos alocados para bolsas e é como se ele fosse um consultor por tempo definido e essas cátedras no fim das contas estabelecem de uma maneira transparente muito clara uma relação de parceria tem uma distinção para o pesquisador então a gente tem essa iniciativa bem também me interessa saber sobre o seu projeto de vacinas até mesmo porque temos o nosso peptídeo pode ser usado como adjuvante em vacinas que talvez possam ser de um interesse comum e finalmente quanto a essa possibilidade nós nunca consideramos temos construtores dentro em geral nós temos construtores que agem são pessoas da universidade que agem como construtores da empresa junto a projetos da empresa mas realmente não temos e nem temos recursos são uma empresa que ainda estamos tentando sem receita ainda bom sobre a é verdade eu não fiz menção aqui a contribuição das universidades que existem contribuições tecnológicas de tecnologia desenvolvidas em universidades mas uma coisa nos preocupa no nosso sistema ANP de financiamento a pesquisa é que a universidade ela às vezes é muito vista como uma consultora e não como uma produtora de conhecimento então tem tem conhecimentos que eventualmente a universidade desenvolve mas que eles ficam meio que perdidos na história eles não são contabilizados porque eles não aparecem no desenvolvimento do produto final que vai ser implementado na indústria então essa é uma questão que inclusive quando eu penso ali naqueles quadrantes eu penso muito assim a universidade ela precisa se apropriar mais da existência desse programa da ANP e o que a gente está fazendo nas regras a gente está dando essa sinalização para as universidades para que elas tomem isso como uma coisa sua esse recurso não é um recurso da empresa que ela está de forma benevolente entregando é um recurso do país e esse recurso do país uma parte dele está reservado para que as universidades ajudem a desenvolver conhecimento para essa indústria então ela precisa assumir olha recentemente eu vi uma uma essa questão de patentes historicamente houve uma uma disputa entre as universidades e a Petrobras em que se chegou a um acordo de 50% 50% sobre a a titularidade das patentes desenvolvidas com esses recursos agora a gente começa a ter a entrada de várias empresas internacionais nesse sistema recentemente passou lá por nós um projeto em que era 100% um projeto desenvolvido aqui em uma universidade do Rio e em uma de São Paulo 100% da patente para a empresa internacional se isso está errado com a Petrobras a gente já conseguiu evoluir mais imagina com uma empresa internacional que está aplicando esses recursos aqui no país mas quando eu fui checar o que o pessoal diz é o seguinte mas a universidade foi que abriu mão digo poxa então não dá a gente levanta a bola agora a universidade tem que fazer o gol ela tem que chutar senão a coisa não vai funcionar então eu acho professor que tem tem realmente alguma contribuição das universidades mas eu acho que ela ainda não sim mas eu digo assim elas não se elas não se assenhoraram ainda não porque o Brasil desenvolveu pouca tecnologia ele adquiriu experiência e capacitação na indústria mas como liderança tecnológica tem até um estudo que a gente apresentou aqui agora na Rio Olho e Gás é ainda muito aquém das possibilidades que a gente teria enquanto país sobre o gás de xisto perspectiva da INP nós inclusive tivemos ontem uma reunião com o professor Jailson Bittencourt lá na INP esse é um problema complicado porque porque é um problema complicado porque esse problema foi introduzido aqui no Brasil de uma forma com muita incompreensão muita gente e eu digo do próprio governo achando que o gás de xisto é uma coisa que está na ordem do dia para o Brasil isso não é verdade eu não sou dessa indústria mas eu converso bastante com o pessoal da indústria minha formação em física até quando a professora falou do físico e do biólogo eu fiquei achando que era comigo porque eu sou físico mas eu também sou um pouco biólogo porque eu fiz biofísica aqui no Chagas Filho no fundão então acho que o problema do gás de xisto não é um problema de hoje para o Brasil os Estados Unidos hoje eles fazem gás de xisto porque eles já furaram 800 mil poços a gente só furou até hoje 30 mil poços nós não conhecemos a geologia brasileira o suficiente para entrar hoje nessa questão pode ser que daqui a 10, 20 anos isso comece a se tornar uma realidade no Brasil pode até ser mas antes disso muita água vai ter que rolar por debaixo da ponte e é essa discussão que a gente precisava nivelar mais em termos de conhecimento dentro da sociedade brasileira eu quero pedir uma salva de palmas para os palestrantes e para o público interessado que a gente vai ter que ir que a gente vai ter